Olá pessoal, eu estou gravando esse vídeo para me dirigir a você que é servidor público. Nós estamos na manifestação dos garis, eu me afastei um pouco, tirei a máscara para cumprimentar você que é servidor público pelo dia 28 de outubro. Agora quero dizer a você que é servidor público municipal, a nossa luta é pela reposição das perdas pela inflação. O salário de todos os servidores está congelado desde fevereiro de 2019. No final do ano acaba essa lei que proíbe reajuste salarial. Muitos municípios já estão acertando a reposição da inflação. A perda no Rio é de 17,9%. Então vamos para a luta, a gente está fazendo um abaixo-assinado. E o próximo passo é um ato de todos os servidores na frente da prefeitura para cobrar do prefeito Eduardo Paes a reposição da inflação. Pessoal, só esse ano, nos últimos 12 meses, mais de 10% de inflação. Não existe essa história de prefeitura não repor a inflação. Esse é um direito. Nesse dia do servidor público, vamos à luta. Conquistar a reposição salarial. Obrigado.